Eu estou com 37 semanas, e meu obstetro falou que se a bolsa rompeu, deve correr para o hospital. E por qual motivo? Isso procede ou deve esperar? Por qual motivo ele foi? Simplesmente falou, se romper, tem que ir. Tá, bom, depende que linha que o médico segue, né? Você vai ter parte com esse médico mesmo, ou será com outro médico? Não, vai ser pelo SUS, plantão. Pelo SUS. Tá, em que cidade você mora? Em Tejudo do Rio, só que eu sou da Cádiz. Tá, a questão é a seguinte, se, por exemplo, se na gestação já tiver alguma coisa mostrando que tem algo de errado acontecendo, por exemplo, pressão alta, se o bebê está no sentido de crescimento, aí eu acho interessante romper bolsa e ir para o hospital logo, você vai ver como o bebê está, e tem que o bebê nascer na hora. Às vezes o bebê demora um dia, dois dias para a nascida, depois que eu rompe a bolsa, né? Agora, se a gestação estiver tudo bem, se a gestação estiver, você fale, né? Cabeça para baixo. Passou de 37 semanas, a pressão sua tem ficado boa, rompeu a bolsa e o bebê está claro, transparente, não precisa sair correndo para o hospital. Até porque nas primeiras 24 horas de quando rompe a bolsa, 70% das mulheres não tem trabalho de parto quando rompe a bolsa. Aliás, uma coisa que é importante você saber também, tá? 90% das mulheres não rompe a bolsa. Primeiro entra em trabalho de parto, depois rompe a bolsa. Esse caso que ele está te falando... Sim, foi justamente isso que eu perguntei. Se viesse antes das contrações, se eu deveria esperar ou se eu deveria ir para o hospital, né? Porque a gestação está normal, a pressão está normal, o seu diabetes é sensacional, está tudo ok. Aí eu queria também ficar ao máximo, chegar no hospital cedo, por conta de intervenções, enfim. Então, o ideal é assim, é esperar um tempo, né? Você pode esperar ali, sei lá, 6 horas, 12 horas, depois rompe a bolsa para ver se o corpo vai engrenando, vai entrar em trabalho de parto, para chegar em trabalho de parto no hospital. Senão aumenta muito o risco de intervenções, aumenta o risco de você chegar lá e falar, ah, não, não vai dar para esperar. E fora, que não estão deixando a companhia de entrar também. Esse hospital tem muito relato de violência obstétrica, e eu já fico bem tensa. Tensa, né? Olha, existe uma lei federal, que é a lei 11.108.2005. Se quiser, você pode pegar na internet, pode ter um print de celular ou uma página só. Ela cabe certinho numa página, tá? Ou então, eu vi ela. E se você quiser usar disso para falar que podem entrar na internet, porque pode, tá? É uma coisa de juntos fazerem isso. Caso você precise, tem advogadas, tem algumas que fazem até gratuitamente isso, de ajudarem a liberar, tá? É uma linha enorme, sai em poucas horas, para que o hospital libere o acompanhamento. Infelizmente, tem que brigar pelos direitos, e aí tem que... Eu estava tentando ver com a defensoria pública. Sim, é uma boa. É, precisa ser acelerado para dar tempo de chegar ao seu parto. Tudo resolvido, né? Porque já está no final, daí a gente não sabe, pode ir em qualquer hora. Aí, foi meio complicado também. Bom, tem o trabalho de parto que não rompe a bolsa antes, mas caso romper, tem que ter casa, tá? E tenta ver isso, tenta convencer. É muito difícil mesmo, tá? Mas, se você chegar antes, ou então, se você ligar no hospital, não sei se você consegue o telefone de lá, e dizer que quer que a lei esteja mantida, porque eles não podem fazer isso. É contra a lei. Inclusive, tem... Então, justamente, eu liguei para eles, eles falaram que não está. É, tem... Você pode citar, falar que tem cidades que estão... Os juízes estão dando indenização, estão prestevando indenização de 20 mil reais, caso o hospital não permita entrar o acompanhante, tá? Então, o hospital fica sabendo isso dele, né? Ele não vai pelo amor, vai pela dor. É, complicado, mas enfim, muito obrigada. No dia que eu descobri... É, tem...